O Samsung Galaxy M62 veio cheio da bateria para você maratonar, sem medo de espadre irlandês. Ele traz uma mega bateria 7000 com carregamento rápido, câmera frontal de 32 megapixels para selfies e traseira quádrupla com inteligência artificial, modo noturno e flash. A principal de 64 megapixels, a de ângulo aberto de 12 megapixels e as de profundidade e macro de 5 megapixels para modo retrato e para fotos bem de perto. Conta com desbloqueio por reconhecimento facial e roda sistema Android 11 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Seu design de padrão holográfico tem tela infinita de 6.7 polegadas Full HD Plus e sensor de digitais na lateral do aparelho. É dual-chip nano SIM, com internet por 4G ou Wi-Fi bem rápida e armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora temos mais informações, dicas e um comparativo de tamanho bem útil. Aproveite e se inscreva também no canal.